Oi, Tita, eu falei na aula, eu vou falar. Eu sou o Filipe da Vida, tá? Tá, ok. Olá, babies. Hello, Rafa. Hello, Jujá. Hello, Ana. Eu sou o Filipe. Eu sou o Filipe. Hello. How are you today? Tá tudo bem aí, Sofí, tá? Pronto, hein? Peraí, né? Oi, Sofí. Sofí. Ué, mas já fechou ele, quer saber de papo hoje, não, Sofí? Não, não deixa o amor todo. Vai embora? Como é que tem o amor todo para você? Não, não é amor. Tá tudo bem, Sofí? Tá tudo bem, né? Tá bom. Vamos esperar só mais um pouquinho, para a gente ver se entra mais, colega. Vamos levar para vocês, tá? Tá... É sempre que é do coronavírus. É sempre que é do coronavírus. É sempre que é do coronavírus. É. É o coronavírus. Tá. Vamos escutar uma musiquinha Enquanto todo mundo chega Espera aí que eu estou com uma Vamos escutar uma musiquinha Não, quero dar turma ou não Turma ou não Vamos escutar uma musiquinha Vamos começar então Vamos começar ouvindo a nossa música Quem será que já sabe Cantar essa música Será, hein? Todo mundo sabe cantar Será que sabe? Vamos ouvir então Só quero ver, Mariqueza Você já sabe cantar o reloçom Só quero ver, hein? Ah, eu só quero ver O óculos Primeiro vamos ouvir o do óculos, tá? Espera aí que eu vou colocar eles aqui Está abrindo aqui Deixa eu tirar aqui Espera aí Deixa eu fechar meu microfone Senão faz barulhão E vocês não conseguem Eu vou tirar aqui Beijo Tchau Tchau E aí Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL EVERY DAY I GO AND PLAY I MEET NEW FRIENDS I meet new friends And we all say And we all say Hello, hello Hello, hello What's you? Nice to meet you Do you wanna play? Do you wanna play? Hello, hello Hello, hello What's your name? What's your name? Nice to meet you Nice to meet you Do you wanna play? Do you wanna play? Na, 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 na Every day I meet my friends Muito bem Bem, tenho novidades pra vocês hoje Vocês sabem que nós encerramos a primeira unidade do nosso book Todo mundo sabe, não é? Eu preciso que vocês encontrem aí pra mim agora uma foto sua Pode ser de bebê, pode ser atual Quem tem foto sua aí na sua casa aí? Tem? Olha aí se tem e traz aqui Tem alguém que tem foto? Eu tenho Eu tenho Você tem, então pega aí, eu quero ver Alguém tem foto aí sua? Pode ser de bebê Pode ser agora, ei Olá, hello Bem, eu tenho novidades pra mim aqui na minha foto É? Então não tem problema Olha aqui, professor Olha lá, ó A Ana Júlia achou uma foto Ô, Maria Duda Ah, aqui agora eu pedi as crianças Os students, classmates Que encontrem uma foto sua Tem foto sua, hein, Maria Eduarda? Tem foto sua aí na sua casa? Pode ser de bebê Pode ser agora Olha lá A Ana Júlia encontrou Alguém mais tem foto aí pra mostrar? Tem? Então tá, olha aí Se tiver, traz aí pra gente ver Gostei? Olha aqui a Juju, ó Juju, quantos anos você tinha aí, Juju? Quantos anos você tinha aí? Eu tinha três Tinha três aninhos isso A Júlia também achou uma foto Uma pítor Poro Se você tiver, traz aí pra gente ver, tá bom? Eu quero que você traze Você mostra aí depois pros seus colegas Olha lá Maria Duda também trouxe uma foto dela Olha Ai, que bonitinho Olha aqui, ó Happy Christmas Pronto A Juju tá mostrando Ali a Juju, ali, ó Menorzinha ainda Ô, gente Que lindeza Muito bem Sofia Ô, meu Deus Olha aqui a da Sofia Olha ali Um bebezinho chupando o dedinho Olha aqui, gente Que lindo Muito bem Bem Se você não Olha aqui a minha Ô Olha aqui do Rafa, ó Muito bem Aqui aparece a Mary Clétrica Que é dela Feliz dia das mães Olha aqui O meu pai O dinossauro Eu andei no dinossauro Que linda Olha aqui que linda Olha aqui que linda Olha aqui que linda Olha que linda Olha aqui, ó Olha que linda Que linda que eu bebei a Juju Olha aqui Olha a Juju Olha a Juju Olha com o irmão dela Quem é não Tem a Juju Muito bem Depois você Apresenta, tá bom? Não tem problema não Olha aqui Muito bem Luan, tem também, Luan? Uma foto sua, hein, Luan? Tem, Luan? Tem foto sua aí? Olha aqui, ó Ah, muito bem Ai, que linda Olha aqui, ó Ah, Biu, ele voou Que bonita Me muda Olha só Já tira a zoeira de cabelo Desde bem Que linda Muito bem Muito bem Sofim, bebê Muito bem Você, Tia Por que que você Eu também tô bebendo Deixa eu ver aí Mostra aí Aê, bacana Olha aqui pra você ver Como que você é lindo Desde bebê Olha aí Que coisa mais linda Tá crescendo cada vez mais lindo Ô, Tia Por que que você pediu isso? É porque nós vamos falar Sobre Descrever Pessoa Porque eu quero Atenção E aqui de novo O professor Andar no meu dinossauro Você é o dinossauro, Rafa? Tem dinossauro? Não, não Andar no meu dinossauro Ai, meu Deus Não ficou com medo Esse bocão Nesse dinossauro Não é noção Quero atacar o meu Agora presta atenção Na professora Olha aqui Por que, Tia? É que você pediu foto nossa Porque vocês Nesta unidade Olha lá A Juju mostrando a dela Olha Nessa unidade Você vai descrever pessoas Cor do cabelo Cor dos olhos Tamanho do nariz Nose Bibi Mouse Tamanho da boca Dos dentes Ai, que medo E cada um de nós É de um jeito Vocês viram O tanto de foto Que apareceu aí E cada um de um jeito Cada um de uma forma A Sofia apareceu ali De bebê A Júlia sentada no sofá O Rafa no dinossauro Olha Que marcou ele, né? Marcou Porque olha lá A Juju com o irmão O Juan com a Juju no colo Olha aqui Esse Natal Toda vestida de mamãe Noel Mamãe Olha aqui, bebê Não é? Essas são as imagens Que vocês vão guardar Para sempre Agora O Rafael Me conta aqui Você acha que a aparência É importante? Você acha que o cabelo O olho O nariz A boca É importante? Não O que você acha? Não, né? Você acha que é importante? Eu acho que o nariz É importante Para respirar Ah, o nariz É muito para respirar Muito bem Isso mesmo E o tamanho do nariz Por que será que Tem gente que tem O nariz grande Igual eu tenho Por que será? Quem sabe explicar? Por que a Tietchan tem esse nariz? Porque já é adulto Ah, porque já é adulto Muito bem Alguém tem outra resposta? Eu gostei A Ana Júlia Alguém mais quer falar Sobre isso? É? Tá Então depois a gente volta Nesse assunto Ô, Sofia Me conta Pode falar Ana Luísa? Pode falar Ana Luísa? Diga Eu acho Minha boca Importante Para comer Isso A boca Minha boca É importante Para comer Muito bem Ô, Ana Júlia Fala de mim Olha aqui Ela mostrando O Néz A Môme A Maria Sou E a Maria Duda Olha aqui Bacana Gente, que família bonita Isso mesmo Oi, amor Professora A boca também Serve para a gente Falar Isso Então tem importância Se ela é grande Ou pequena O que vocês acham? Tem importância Se a boca é grandona Se ela é pequena Não tem importância Não Não, não tem importância Agora me fala aqui É Para que Esse Vai jogar aqui Na sala Aqui, ó Ô, Luan Me conte aqui Luan Me fala aqui Você acha Que a cor dos olhos É importante? Que é mais bonito Se for azul ou verde? O que você acha? Você acha Que isso é importante? Não É Você acha? Eu já estou perguntando Você acha Que é importante? Você tem que Exato Para falar Você tem que Esse Esse Para poder beijar Ah, tá bom Para comer A boca Para poder beijar Os olhos Para enxergar A Ana Júlia A Ana Júlia Falou Agora me diz aqui Uma coisa Por que Que as pessoas Preocupam tanto Com o tamanho Do nariz? O que você acha? Pou da boca Pou da boca Você acha que é o quê? Vaidade 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 Júlia Falou que acha Que é vaidade Muito bem Achei essa palavra Vaidade Grande demais Sofia Fala Sofia Fala 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 Nós vamos aprender A descrever Pessoas em inglês Eu vou descrever A Júlia Para vocês A Júlia Está aqui sim Mão Veja bem Que a Júlia Tem o cabelo Longo Liso Os olhos da Júlia São negros É castanho ou é preto, Júlia? Pra mim, eu acho que são negros, não é? É preto os olhos? É Sim Então, olha lá Ela tem um rosto redondinho É clara Uma boquinha lá Olha, o de mel suave É linda, Júlia Vocês acham que se a Júlia Tivesse outro cabelo Ia fazer diferença? Quem acha? Ia ou não ia? Pra ela, não ia Alguém acha que ia fazer diferença? Não Não ia Por que será que a Júlia é assim? Por que será, hein? Que a Júlia tem esse formato do rosto Cabelo assim Quem sabe me dizer Por que será que a Júlia é assim? Alguém sabe? É porque parece com a mamãe e com o papai Parece com a mamãe e com o papai Então, ela vai trazer o que o papai e a mamãe tem Não é mesmo? Olha lá A Ana Júlia já tem o cabelo curly Encaracolado Por quê? Curly é cacheado, encaracolado Por quê? Porque ela se parece com o papai e com a mamãe Tá bom? Então, eu gostaria que vocês, assim, pensassem e fizessem um autorretrato seu Alguém tem folha aí perto aí? Vocês estão com folha aí perto? Tem? Tem papel aí perto de vocês? Muito bem O que eu quero que você faça? Eu quero que você desenhe você Tá bom? Desenhe você Você vai desenhar Fazer o seu autorretrato Como que você se vê? Tá bom? Antes da gente aprender a descrever pessoas Deixa eu ver você fazer o seu autorretrato O que é autorretrato? É você desenhar você mesma Você Você mesmo Você vai se desenhar aí Como que você Não é página não Por enquanto você vai desenhar Você tem folha aí perto de você aí? Tem? Tem folha perto de você? Então, você vai pegar uma folha Não precisa ser grande E vai fazer um autorretrato Vai desenhar você mesma Como que você é? Como que você se vê? Vai desenhar Só quero ver, hein? E eu não tenho foto minha aqui, não Porque eu tô na casa do meu irmão Se eu tivesse lencar Mas quando eu tiver lencar Eu tô na casa do meu irmão Porque eu tô cuidando da minha Da minha cunhada Tava dodói de coluna Tô cuidando dela Aí, olha só Você vai fazer o seu autorretrato Como que eu me vejo? Isso, Maria Duda Você pode até olhar pra essa foto sua aí E copiar ela no papel Você pode olhar numa dessas fotos sua aí Pode ser de bebê Pode ser no parque Aonde você estiver Como que você se vê? Desenhe você aí, tá bom? Antes da gente aprender a descrever as pessoas Eu vou colocar aqui pra vocês escutarem A menina descrevendo os coleguinhas da sala de aula Mas você pode continuar desenhando aí, tá bom? Aí você continua Oi, amor O que é pra fazer mesmo? Você vai se desenhar Vai fazer um autorretrato seu Tá? Como você se vê? É no livro? Não, na folha Ah, na folha Aqui a folha É porque deu um apagão aqui Não a gente tava vendo vocês, não Ah, eu tava vendo vocês Mas vocês não conseguiram me ver, não é? Eu fui mexendo aqui Ah, tá Porque teve uma hora que ela ficou mesmo em silêncio Agora tá vendo direitinho? Tá, agora tá tranquilo Isso Ah, então que bom Bem Como você se vê? Não é? Como as pessoas vão ver você também Não é? A gente vai passando pros outros como a gente se vê Então vamos lá Vamos desenhar Peraí que eu vou colocar a menina Ainda não Vocês ainda não estão com o livro aberto Só pra vocês escutarem ela descrever o coleguinha da sala dela Olha aqui, ó Track 18 Olá, eu sou Mandy Isso é uma foto dos meus alunos Isso é Ben Ele tem cabelo branco Sua cabelo é curta Ele tem olhos blu Isso é Cristina Ela tem cabelo longa Ela tem cabelo longa Ela tem cabelo Essa é eu Eu tenho cabelo longa Meu cabelo é curta Eu tenho olhos branco Isso Então falando dos coleguinhas Por enquanto nós vamos Você vai desenhar você, tá bom? Aí vai curar Ah lá, ó A Julinha já desenhou Como me veja Me veja assim Muito bem Tudo bem Manda esse desenho aí Acabei, professor Acabou? Então me mostra aí Deixa eu ver E o vestido de mão Espera aí Eu só vou fazer o meu vestido aqui Que eu tenho Olha aqui Olha aqui Muito legal Olha lá, minha Júlia Eu me vejo assim Olha o ratinho Diz que é isso aqui, ó É a minha Olha a sua 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 Eu lembro Quando eu era grávida O João falou E ela está na outra escola Legal demais Então olha só Isso Estou vendo aí Está tudo bem o que fazer, né? Já terminaram? Ainda não, né? Então tá Estou esperando Olha só Deixa eu ver Olha lá a Ana Luísa A Ana Luísa também já se desenhou Ai, eu sou Eu sou assim Muito bem Bacana demais Isso mesmo Ó Ela está falando da mãe dela Blonde hair Ela falou assim que o irmão dela Tem um Blue eyes Tem os olhos Azuis Tá contando da família dela Nós vamos falar sobre a family também nessa unidade, ó Olha só Vai estar falando Quem é quem aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Olha que lindo Olha que lindo Muito bem Olha lá, ó O Luan desenhou ele também Como eu me vejo Tá bom, Maria Oi Olha só Olha só Muito bem Gostei demais também Professor Gente, gente Vai dar pra fazer Olha que lindo Olha que lindo Tem até um couro Não tem até um Não A minha mão tá forte? Não tá, mãe? Uhum Ah, muito bem Pronto Pronto Terminaram essa parte? Todo mundo já terminou Tá colorindo Tá colorindo Vamos lá Vou dar mais um minutinho pra colorir, tá? Então, olha só Nós vamos falar sobre essas coisas na segunda unidade Né? E aí é bom que você se desenvolveu aí E nós vamos começar a falar sobre isso Então, eu vou Quem já acabou? Que eu vou mostrar o livro, tá? O que você Qual página do livro você vai abrir? Peraí que eu vou abrir aqui meu livro Aqui e te mostro Peraí, tá? Vou colorir o meu corpo de vermelho É? Pode colorir de vermelho Minha mão tá colorindo bem, bem Maria Clara Nossa, a sala é linda, hein? Olha que sala bacana Demais Morrido Todo mundo gosta de mim, não é? Eu sou mais engraçado Próximo Peraí Tá colorindo Muito bem Professora, eu não consegui Que acha Eu não mostro muito É, eu vou mostrar pra você Porque eu não mostro Peraí, pra gente Não, que lindo Olha lá Peraí, só um minutinho, né, Júlia Olha lá, ó O rato Ele se desenhou Eu acho interessante o seu desenho, Rafa Que sempre tem um sol Isso é muito legal Olha só O Rafa, né? O Rafa se desenhou Luan também Ana tá terminando Maria Duda tá fazendo Não é? Luan já fez o dele Já fez, não é, Maria? A Marie Claire também Tá fazendo aí Ó, que legal Vou mostrar qual a página do livro Tá? Porque a Ana Júlia falou que ela Não ajuda Peraí, Ana Júlia É essa aqui, ó Ana Júlia Dá uma olhada aqui O que será que nós vamos fazer nessa atividade, hein? E o que será que essa atividade tá querendo nos ensinar, hein? O que será, hein? O que será que vai acontecer ali? Acho que os meninos estão terminando ainda, tá bom? Muito bem Professor, esse livro aqui? É esse aí mesmo? A página aqui é? A unidade 2 Espera aí que eu vou mostrar de novo Essa é a página 24 Olha aqui, minha bonadinha Espera aí, deixa eu ver aqui Espera aí, gente Olha que lindo Espera aí que tá apresentando aqui Eu vou parar, tá? Vou parar pra eu ver o desenho Mostra, Ana Júlia Olha lá que linda Não é? Isso É essa página aí mesmo Todo mundo nessa página Acabou, Maria? Que linda Olha aqui, ó Mary Clare Perfeito Muito bem Aí, bacana Gostei demais Vem, Ana Luísa Achei legal demais O autorretrato que vocês fizeram Oi, querida Agora é a página aqui Qual é a página? Página 24 Página 24 Página 24 Oi Pode mostrar a página Vou mostrar de novo a página Pra vocês Tá? Todo mundo tá com o livro aberto aí Olha lá, ó Essa é a unidade Dois What makes me unique? Dois Achou? Terminei Terminou? Deixa eu ver Mostra aí Deixa a Tietchan ver Terminei Olha que lindo que ficou Olha o autorretrato da Sofia Legal, gente Bacana demais Ai, aqui, ó As crianças estão terminando de fazer Tá bom? Olha que lindo Muito legal Bacana demais Ana Luísa tá terminando Terminou, Ana Lu? Eu já terminei muito Muito bem Olha lá que lindo Amei demais Todo mundo terminou Então vamos pegar o livro aí Pra gente ver A primeira, tá? Só que o que eu vou fazer Eu vou desativar o meu microfone Pra vocês escutarem bem Tá bom? No três, ó One, two, three Pronto Vou fechar meu microfone, ó Track 18 Hello I'm Mandy This is a picture of my face This is Ben He has short black hair His hair is curly He has blue eyes This is Christina She has long brown hair Her hair is straight This is me I have long blonde hair My hair is straight, too I have brown eyes Track 18 I have brown eyes Bem, a Meg Ela apresentou os coleguinhas pra vocês Agora vocês vão ouvir E eu vou parando e falando pra vocês, tá bom? Então, olha só Eu tô no outro computador aí Dá uma olhada na gravura Então vamos lá Deixa eu tocar aqui Track 18 Ó Hello I'm Mandy This is a picture of my classmate Ela falou assim Hello I am Mandy This is a picture of my classmate Então ela tá mostrando os coleguinhas da sala Olha aí, tá vendo? O boy, a girl e ela São os coleguinhas da sala, ó Aí ela falou assim This is Ben Aponta o Ben aí Quem é o Ben? Olha aí no seu livro Quem é o Ben? Olha aí no livro aí Quem é o Ben? Hein? Quem é o Ben? Eu sei Não, do cabelo É o Ben É, o Ben Olha aí, ó Tá? Agora ela vai falar sobre o cabelo do Ben Vamos ouvir? Ó, ela falou assim Short Short black hair Ela falou que ele tem o cabelo curtinho Short É curto E preto E enroladinho Olha o que que ela vai falar, ó Curling Curling This is Christina Christina She has long brown hair Bom Her hair is straight This is me Ela falou da Christine Que é que vocês vão ter que colorir o cabelo aí Ela falou que ela tem o straight Aqui, ó Igual o cabelo da Marie Claire e da Julia Strong Straight Big hair Não é curly Não é Cacheado Ela tem o cabelo liso A Christine também tem E ela falou que a cor do cabelo da Christine é brown É castanho Que cor que é brown mesmo? Quem sabe? Marrom Marrom Então vocês vão colorir o cabelo da Christine Que é longo de brown Pode colorir aí Colora o cabelo da Christine Tá? Ela falou que a Christine tem um cabelo brown Eu tenho long brown hair Aí ela falou, tá vendo? Ela tem um cabelo grande e liso Pode colorir aí Ela falou que o cabelo dela é branco E o cabelo dela, na verdade, é marrom Ela tem o cabelo, a que vocês têm que colorir aí E tem um cabelo castanho O cabelo dela é castanho Já a Mandy é loura Né? Ela falou, sim, que ela tem o cabelo, né? Straight Olha lá Straight É lisinho Não é aquele cabelo encaracolado É o cabelo liso E que ela tem o blonde Ela é loura Blonde hair E os olhos dela também é brown Os olhos também é castanho Então vamos colorir o cabelo aí da Gael Da amiga dela de brown Eu já colori Isso Todo mundo coloriu? Deixa eu ver aí Olha lá Olha que bacana Isso mesmo Pronto Coloriu de brown Beleza Aí, bacana Olha lá Aqui também Coloriu O que tem a bonequinha O cabelo dela é brown Castanho Você vai colorir o cabelo dela de brown Você sabe que cor que é brown? Sabe? Castanho É, você sabe que cor que é brown? Marrom Sabe? Marrom Tá Então, é porque eles falam brown, né? Brown em inglês é marrom Assim Não é que ela tem o cabelo marrom O cabelo mais escuro Não chega a ser black Não chega a ser black Mas ele é Ele é um castanho Tá bom? Vou esperar vocês terminarem Porque já acabou também Pronto Todo mundo coloriu aí? Beleza? Bacana mesmo Olha lá Vamos ouvir de novo Tá? Deixa eu colocar aqui Para vocês ouvirem de novo E aí a gente encerra a aula Track 18 18 Hello I'm Mandy This is a picture of my classmate Hello I'm Mandy This is a picture of my classroom This is Ben This is Ben He has short black hair His hair is curly He has short black hair And curly Ele tem o cabelo preto E encaracolado Foi isso que ela falou He has blue eyes He has blue eyes Ele tem os olhos azuis This is Christina This is Christina A menina que vocês coloriram aí She has long brown hair She has a long black Black brown hair Então ela tem o cabelo castanho Todo mundo já coloriu? Pronto Na próxima aula Todo mundo coloriu? Então Na próxima aula Nós vamos para a página 25 E aí nós vamos descrever as pessoas Que aparecem lá Tá bom? Tá? Então olha aqui Todo mundo já terminou Vamos terminar Porque vocês tem outra aula também agora Né? Bye bye Eu encontro vocês na Thursday Na quinta Bye 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 Tchau Maria Flá Tchau Maria Flá Bye bye Tchau Maria Flá Tchau Maria Flá Tchau Maria Flá